Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre os mutis onde a alma se arrebata. Oh, maldição do tempo em que vivemos, supultura de graças cinzeladas que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas. Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre os mutis onde a alma se arrebata. Oh, maldição do tempo em que vivemos, supultura de graças cinzeladas que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas. E as angústias paradas. Obrigado.